Quando eu entrei lá no CINE, o prazo para carteira de trabalho, por exemplo, para ser emitida levava três meses. E para ser encaminhado um seguro-desemprego, levava um mês. Eram dois projetos que eu tinha em mente. Eu acreditei sempre que era possível zerar esse tempo. Então, a gente conseguiu diminuir o prazo para encaminhamento de seguro-desemprego para um dia. Então, a pessoa agendava hoje, era atendido amanhã. Da carteira de trabalho, ela era feita todo o procedimento ali no CINE, mas a construção da carteira era em outro local. Então, acabava o pessoal indo buscar lá depois de duas semanas. Então, o que eu fiz? Eu ia para o Ministério do Trabalho três vezes por semana. Então, acabava, quando era feito, entregue no dia. Se acontecesse alguém precisar de um emprego, a pessoa fazia a emissão e eu ia para o Ministério do Trabalho e buscava no mesmo dia, até para ninguém perder o emprego. Quando eu entrei no CINE, uma coisa me causou muita aflição também. Eu entrei lá e tinha três vagas de emprego. Então, basicamente, eu passava o dia falando, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. O que eu fiz? Eu fiz um trabalho com as empresas de Jaraguá do Sul, comecei a visitar todas as empresas e, em determinado momento, tinha 256 vagas. Eu lembro até hoje. Aí, o que acontece? Eu tinha vaga e não tinha o candidato. Foi nesse momento que eu comprei um celular e as pessoas que iam passando no CINE, eu passava esse número. Olha, eu vou divulgar toda noite as novas vagas que abrirem aqui no CINE. Então, começava a divulgar à noite, fora do meu horário de trabalho, para essas pessoas. E, dessa forma, a gente conseguiu fazer durante três anos que o CINE fosse entre os melhores do Estado, com mais recolocação de mercado do que Joinville, Florianópolis, Blumenau. E, no último ano que eu estive à frente do CINE, o CINE foi o CINE de Jaraguá do Sul que mais recolocou pessoas no mercado de trabalho, em Santa Catarina inteiro. E, no PROCON? No PROCON. Quando a gente entrou no PROCON, a maior preocupação era saber quais eram as reclamações maiores no município de Jaraguá do Sul. E foi constatado que era a questão do consignado irregular, que aquela pessoa pega uma documentação e faz um consignado para o idoso. Verificamos que muitas dessas empresas de consignadas não eram de Jaraguá do Sul, eram de Recife, Minas Gerais, de outras cidades que não tinha sentido a pessoa sair daqui para ir para outro Estado e voltar para fazer um consignado, sendo que tinha esse trabalho sendo realizado aqui em Jaraguá do Sul. Então, o que a gente fez? Realmente, pegamos pesado nesse sentido. Durante o período que eu estava no PROCON, à noite, eu fui começando a criar uma lei municipal impedindo o consignado sem ser presencial. Então, no período lá atrás, acabei assumindo a Câmara de Vereadores durante o prazo de 10 dias, apresentei esse projeto, foi apresentado, foi votado. Vale aqui em Jaraguá do Sul, então, minimizou esses casos na nossa cidade, ainda é uma coisa que preocupa, mas mais do que isso. Eu verifiquei que nos últimos quatro anos que eu estava no PROCON, eles tinham finalizado 46 reclamações e tinham um saldo bancário 30 mil reais. E eu não concordei. Eu peguei o que eu falei. Não, essas pessoas cometem, lesam o consumidor de Jaraguá do Sul. E eu realmente trabalhei muito. Num prazo de um ano e meio, foram finalizados 646 processos. Consegui zerar todos os processos antigos que tinham. Os processos que iniciavam no ano finalizavam perto de três meses. Isso levando em conta audiência, chamada das pessoas para tentar uma conciliação. Então, hoje em dia, o PROCON tem perto de 5, 6 milhões em conta, que é resultado desse processo de multar as empresas que estavam lesando o munícipe de Jaraguá do Sul. Então, a gente conseguiu fazer um resultado, um trabalho com alguns bancos. Mudamos através de chamadas de vídeo com o jurídico desses bancos, para eles poderem aprimorar o sistema. Inclusive, aqui eles não questionam nem mais as multas quando levam. Porque eles entenderam, a gente demonstrou para eles, que a irregularidade que estava sendo cometida pelos agentes intermediadores, então eles pagam a multa sem questionar nem na justiça. Legenda Adriana Zanotto